Boa noite, estamos aqui iniciando mais um programa claquete musical, dessa vez em homenagem ao Jacó do Bandolim. Estamos aqui para um bate-papo com muitas informações e vão participar dessa conversa Pedro Aragão, Pedro de Moura Aragão, Pedro, um amigo aí que está morando em Portugal, músico, pesquisador, escritor e muito mais. Sérgio Prata, músico também e diretor do Instituto Jacó do Bandolim. Jorge Cardoso também diretor do Instituto Jacó do Bandolim, músico, pesquisador e Gonçalo. Gonçalo é escritor, jornalista e está para lançar um livro sobre o Jacó, já desde o ano passado, sem apoio. Então a gente está querendo saber como é que anda esse Um Coração que Chora, de Gonçalo Júnior. Começa por mim? É, vamos, vamos começar. Primeiro é uma honra, inclusive, Sérgio e Jorge, a gente se fala muito, mas nunca assim em vídeo, a gente nunca, acho que a gente nunca se viu assim em vídeo e é uma honra porque esses caras, esses dois caras são os padrinhos do livro, né? A boa notícia é que eu acabei de aprovar o boneco do livro, né? A gente fez as medidas, ele vai ter uma espessura de 4 centímetros, vai ser um tijolo mesmo e está na gráfica, está na gráfica e ele sai entre os dias 25 e 30 de novembro agora. Vai sair tiragem limitadíssima, mil exemplares, quem pegou, pegou, quem não pegou, eu acho que já era, porque é um projeto muito caro, muito caro, a gente fez um financiamento coletivo, né? Com imenso apoio do Instituto Jacó do Bandolim, como sempre, e conseguimos praticamente 90% da grana necessária para imprimir o livro, porque o livro tem 672 páginas e um caderno em cores, né? Com capas de discos, fotos e tal, então ficou, mas era exatamente como eu gostaria que fosse, como a gente revisou, porque nós fizemos o livro, na verdade, né? Eu e Sérgio praticamente, porque Sérgio foi o tempo todo ali orientando, revisou, Jorge fez uma revisão final, então os caras me deram muita segurança pra eu falar, bom, aqui tá ok, tá pronto, não escrevi nenhuma besteira, porque a revisão levou seis meses, né? Ele pegava uma coisinha aqui, outra ali, olha, não é bem assim, aqui não é choro, é samba e tal, e aí o livro foi sendo monitorado, digamos assim, né? Então eu tô muito seguro do que vai sair pro pessoal ler, e é um livro que tá cheio de, digamos assim, de revelações, né? De curiosidades. Eu acabei dedicando o epílogo, em boa parte, pra o filho de Jacó, né? Sérgio Bittencourt, que foi um, digamos assim, uma relação muito problemática entre eles, e eu achei que valeria a pena, e Sérgio morreu muito novo, né? Com 38 anos de idade, e eu achei que valia a pena contar um pouco da história dele, principalmente porque tem a ver com aquela famosa composição, aquela música que ele fez pro pai, né? Naquela mesa. Então, é... Apesar da música ser uma das mais belas canções em homenagem do filho pro pai, eles brigavam muito, discutiam muito, Jacó expulsava ele de casa, uma confusão. E Sérgio era hemofílico, entrou em depressão. Então, é uma história interessante pra contar. É que, como sempre, a gente acaba vendo que tem muita coisa inédita, né? Muita novidade ainda no universo do Jacó do Bandolim, né? O que você tem, o que você traz mais? Será que você pode dar algum spoiler disso? O que você traz de mais? Na verdade, muita coisa a gente junta os caquinhos. Aí, por exemplo, fala-se muito no mitológico arquivo de Jacó, mas, assim, quando você ouve... Sérgio e Jorge sabem muito bem disso, que eles já trataram desse material, cuidaram disso. Mas, quando você vai ouvir, tem muita coisa, mas muita coisa desconhecida. Ele gravava os programas, as entrevistas, os programas dele, né? Os discos de ouro, as entrevistas que ele fazia com o Cartola. Ele foi no programa de Jorge Cury, foi no programa de Sargentelli. Ele cantou no programa de Sargentelli. Então, ele cantou uma música do filho que jamais foi gravada. Então, eu fui lá e transcrevi a letra. Mostrando que foi interessante ali uma parceria de Jacó com o filho que praticamente ninguém conhece isso. Então, foi preciso examinar muito esse material. Uma coisa fantástica também que eu tive acesso por meio do Instituto foram os diários de Jacó. É uma coisa, assim, impressionante. De 1934 a 1939, até o casamento, ele anotava todas as apresentações, todos os dias. Ele dava nota a si mesmo. Eu não fui bem, não teve cachê, ganhei tanto, toquei tais músicas. Então, essa coisa de juntar os caquinhos da vida de Jacó foi um desafio imenso, porque ele deixou muita coisa. O maior... Eu fiquei três anos mexendo com isso. E aí, quando o Sérgio e Jorge revisaram, ainda teve coisa para acrescentar, entrevistas. Praticamente todo mundo que conviveu com o Jacó, vivo, claro, eu entrevistei. Peguei histórias curiosíssimas. Por exemplo, Luiz Zairão. Encontrei num programa de TV e perguntaram para o próximo livro. Eu falei, Jacó do Bandunin, um programa de Silvio Brito. Aí ele me chamou depois e falou assim, olha, eu costumo dizer que eu comecei onde Jacó parou. Eu falei, como assim? Aí ele falou, é porque quando o Jacó estava gravando... O último disco que o Jacó gravou foi com Orlando Silva. Pouca gente sabe disso. É um belíssimo... Aquele disco deveria ter sido assinado pelos dois, né? Porque todos os arranjos são de Jacó. Todo o repertório foi o Jacó que escolheu e sugeriu para o Orlando Silva. E ele toca em todas as faixas com o Época de Ouro. E tem um ou dois músicos do Época que não participam. E tem uma flauta que foi adicionada que eu não consegui descobrir de quem. Então, esse disco... Jacó estava gravando, porque eles estavam indo para Brasília. E aí Luiz Zairão chegou e falou para Rio do Hora, olha, Jacó está invadindo o meu horário aí. E aí era o primeiro disco de Luiz Zairão, né? Aí Rio do Hora foi lá e falou com o Jacó. Jacó, viu, meu filho? Tem um pouquinho de paciência aí. Me dá 20 minutos que eu preciso terminar esse disco, que eu tenho que viajar e tal. Aí Luiz Zairão acabou esperando 50 minutos. Ele falou, eu não cuide. Quem sou eu para interromper uma gravação de Jacó do Bandolim? Aí, quando Jacó deixou o estúdio, que Luiz Zairão foi lá e começou a gravar o primeiro disco dele, né? E tem também os dois maravilhosos encontros de Jacó, de Armandinho, Armandinho Macedo, do Trio Elétrico, com Jacó. Nos dois... Jacó morreu em agosto. Ele foi na casa de Jacó duas vezes em maio com o pai, Osmar Macedo, que é o criador do Trio Elétrico. E Osmar era um cara muito rico e tal. E fez de tudo para o filho ganhar um concurso de tocar um concurso de Flávio Cavalcante, como ele acabou ganhando, né? E é uma história muito boa, porque na primeira, Jacó não tem muita boa vontade para receber eles. Mas depois ele fica muito impressionado com Armandinho. E no segundo encontro, Armandinho já tinha vencido o concurso de Flávio Cavalcante, né? E aí já foi outra história. Inclusive, Armandinho, naquela noite da competição, se apresentou acompanhado de ninguém menos do que Dino Sete Cordas, por sugestão de Jacó. Aí Osmar ligou para Dino, falou, Jacó falou para você acompanhar. Meu filho, não sei o quê, pagou um cachê para ele. E aí foi uma apresentação incrível de Armandinho. Então, essas coisas, a intimidade de Jacó, as namoradas, que ele era muito namorador, que eu consegui com o irmão de Paulinho da Viola. Foi o Sérgio que me passou o contato dele. E aí Chiquinho. E Chiquinho foi o que acompanhava, era o cara que acompanhava, o garoto que acompanhava Jacó e o pai ali nas rodas de choro e tal. Então, são essas coisas assim, você vai juntando. E tem a história da mãe, que era prostituta, que eu fui um pouco atrás disso, mas o mérito dessa revelação é do nobre Sérgio Prata, que fez um texto, se não me engano, Sérgio, você pode me corrigir, acho que foi em 2000 e pouquinho, falando disso. E aí eu fui atrás dessa história, fui tentando também descobrir mais algumas evidências. ela é citada como diretora de uma entidade beneficente, em 1932, como diretora, que ajudava prostitutas. Então, é uma informação que não deixa dúvidas de que ela tinha essa relação com a prostituição. E por aí vai. E a previsão para ser lançada é agora final de novembro? É, o livro deve chegar na gráfica, como eu falei, entre 25 e 30, e aí a gente vai começar a distribuição. Ele está em prevenda aí no Rio ou pela internet, na livraria da Travessa e na Amazon. para o dia 10 de dezembro, porque eu coloquei um prazo mais folgado para a gráfica, né? Mas eu acredito, as pessoas que contribuíram com a vaquinha, são 140 fãs de Jacob, praticamente, essas pessoas vão receber o livro imediatamente. Assim que chegar da gráfica, no dia seguinte, eu já começo a enviar. Ok, Gonçalo. Obrigado. Depois a gente volta a conversar mais um pouco, vai virar um bate-papo daqui a pouco aí, mas no início eu queria que o Sérgio complementasse essa. Sérgio Prato, por favor, essa informação que você levantou e fizesse também um perfil rápido, assim, do Jacob, o ano que ele nasceu e tal, sobre o instrumento. Era uma coisa que eu ia fazer, mas melhor do que você, do que vocês não têm para falar isso diretamente para o público. aí, por favor. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Isso aqui é uma banca de mestres que está aqui presente. Eu sou o aluno. Eu queria só fazer um registro. O Gonçalo, além de ser um excelente biógrafo, é também uma pessoa muito humilde, porque, na verdade, quando a gente fez contato, o Gonçalo já trouxe o livro pronto, praticamente, de uma qualidade, assim, fenomenal. O Jacob teve uma primeira biografia feita pela professora Hermelina Paz, e isso ali por volta de 1997, 1998, Pedro, talvez, possa me precisar disso. Essa primeira biografia foi importante, e agora eu acredito que o trabalho do Gonçalo é a biografia definitiva sobre o Jacob. O Jacob nasceu em 1918, com 12 anos, começou a mexer, na verdade, ele ouvia, ele morava na Lapa, numa casa onde a mãe do Jacob era um sobrado, a mãe do Jacob era uma polaca, que veio para o Brasil naquele período, ali com problemas da Primeira Guerra Mundial e tal. Bem, ela cuidou muito bem do Jacob. Além de ser uma administradora de um bordel, alguma coisa do gênero, ela, por exemplo, sempre deu ao Jacob bom ensino, deu ao Jacob, por exemplo, o primeiro instrumento, um violino, o Jacob não conseguia tocar direito porque não se adaptou ao arco do violino, então ele pegava grampos de cabelo da mãe para usar como palheta. Isso arrebentava as cordas rapidamente, até que uma vizinha falou que esse menino tem que aprender a bandolim. E aí foram lá na Rua da Carioca, por ali na Rua da Carioca e trocaram por um bandolim e aí a história começa. Mas eu queria me focalizar aqui o aspecto do Jacob pesquisador. O Jacob foi um excelente bandolinista, um compositor de renome, foi um líder de conjunto também, criou um conjunto Época de Ouro com uma formação inédita, com três violões e era um pesquisador. O Jacob foi o primeiro músico a perceber que o choro era um patrimônio cultural que tinha que ser preservado, nascido no Rio de Janeiro. Então, ele começou a reunir informações. Ele ainda, com 20 e poucos anos, já era conhecido como um recolhedor de discos, partituras antigas. coisa do século XIX ainda. Ele colecionava instrumentos, ele tem uma coleção de 12 instrumentos musicais, colecionava, era um fotógrafo premiado, poucas pessoas sabem disso, colecionava fotos. Nós encontramos centenas de fotos que nos ajudaram a recontar a história daquele período no arquivo do Jacob. milhares de LP's, livros, mas o principal são, que o Gonçalo já mencionou, são os rolos que o Jacob deixou. Aqueles rolos magnéticos, o pessoal mais jovem não sabe o que eram, eram o CD da época. Rolos magnéticos, eram dois rolos em cada gravador. O Jacob comprou, logo no início que vieram para o Brasil, início da década de 50, o Jacob comprou um gravador de rolo e ele gravava tudo, tudo que ele podia gravar. Às vezes, ele estava tocando, a esposa dele em casa gravava ele também, ele tocando. E ele gravou cerca de 280 rolos. Isso dá aproximadamente 500 horas. Desses 280 rolos, 280 rolos, 280 não, desculpe, 180 rolos. Uma parte ficou no Museu da Magem do Som, doado, logo após a morte do Jacob, outra parte ficou com o Instituto do Jacob do Mandolim. Então, tem raridades ali, para vocês terem ideia, a Rádio Nacional, naquele período dos anos 50, de ouro, ela tinha três orquestras. O Radamés era um dos maestros. então, aquele programa que o Radamés, por exemplo, apresentava, como maestro, ele fazia arranjos para aquela noite no rádio. Então, ele pegava soros, polcas, e arranjava, e era apresentado naquela noite. Esses arranjos nunca chegaram ao disco, eram apresentados apenas no programa de rádio. graças ao Jacob, todo esse material está preservado, gravado. São, como eu falei, cerca de 500 horas. Para vocês terem ideia, eu trouxe aqui o catálogo. Não sei se vocês conseguem ver aí. isso aqui é o dobro do livro aproximadamente do Gonçalo. São os material que está aqui dentro. Isso aqui é o catálogo do que o Jacob deixou. Não sei se está dando para ver bem. Rolo por rolo. Por exemplo, aqui tem a planilha com tudo que foi gravado, quem gravou, compositor. Foi um trabalho que durou dez anos. E esse material todo está esmiuçado na biografia que o Gonçalo fez. Então, já joguei isso, levantei a bola agora, e agora os professores vão se manifestar aí. uma dúvida. Aqui você dez anos para fazer esse catálogo para organizar. Está disponível? Quem é um dos responsáveis por esse trabalho? Quem foi que trabalhou nisso? Naquele período, o Pedro Aragão foi uma pessoa fundamental nesse trabalho também. O Pedro Aragão é diretor também do Instituto Sacó do Bandolim. O Sérgio me demitiu já há muito tempo, agora eu não sou mais. Ele não só é diretor, como é fundador também, da primeira leva de fundador. Já me senti demitido agora. Mas, você perguntou sobre... até pela disponibilidade disso para o público... Como é que aconteceu isso? Então, vou te explicar. Em 2004, na verdade, o Instituto Sacó do Bandolim surge a partir da procura, da tentativa do Hermínio Bras de Carvalho e da Helena Bittencourt, filha do Jacó, de salvarem esse gigantesco acervo que estava localizado no Museu de Imagens do Som do Rio de Janeiro, estava guardado, sob a guarda, mas, por falta de recursos para a cultura, como sempre nesse país, esse material estava se depreciando rapidamente. Os rolos, o Del Rian, por exemplo, que é um dos nossos diretores também do Instituto, ele frequentava o Museu de Imagens do Som e ele constatava, ao botar o rolo para girar, arrebentava, a cada cinco minutos arrebentava o rolo. Bem, então, o Hermínio e a Helena tentaram, tentaram, não conseguiram, então, nós criamos o Instituto para tentar salvar e conseguirmos nesse... O Instituto foi lançado, criado em 2002, não é, Pedro? 2002. E, em 2004, com o maestro Edino Krieger, já como diretor do Museu de Imagens do Som, nós conseguimos estabelecer um convênio entre o Museu do Imagens do Som, o Instituto de Acordo Bandolim, onde o Instituto se comprometia a digitalizar esses quase 200 rolos a custo zero, com recursos próprios, sem um centavo de recursos públicos, só que o MIS autorizava apenas a saída, nós tínhamos que pegar o CD e levar para o estúdio, no caso, o estúdio Moarama, do Ricardo Calafate, que foi um grande parceiro, bandolinista também, e esse saía um rolo de cada vez. Ia para o estúdio, era digitalizado, voltava, quando voltava, o MIS liberava um outro rolo. Isso levou 10 anos sendo feito, porque aí levou uns 6 anos sendo digitalizado, e aí nós começamos a tentar identificar esse material para poder catalogar. Gravações raríssimas, coisas de 78 rotações. Então, essa foi a dificuldade. Hoje, onde é que está o material? O material hoje está sob a guarda do Instituto Jacó do Bandolim e está sob também a guarda do nosso parceiro principal, que é a Casa do Choro. Na Casa do Choro, esse material está lá no Centro de Pesquisas Jacó do Bandolim. Nesse momento, está impossível de ser visitado pela extensão do material, por serem 400 horas, é impossível você colocar isso de uma forma digital e tal. Então, ainda tem que ser pesquisa presencial, mas na Casa do Choro é possível encontrar. Vai estar aberto para online também com o tempo ou vai ser só presencial? Eu acho que o Pedro pode até falar isso melhor. Vamos lá, Pedro. Vamos ouvir um pouco o que você tem nesse trabalho que foi realizado, maravilhoso. Bom, boa noite. Obrigado, Paulo. Parabéns, Gonçalo. Sem dúvida, o trabalho vai marcar época. A gente precisava dessa biografia mais completa sobre o Jacó. E acho que o Sérgio já falou bastante sobre o trabalho do Instituto. E acho que teve uma coisa bonita em relação ao Instituto, porque, na verdade, era muita gente que ia ali ao museu e a gente percebeu como a serra é vivo no final das contas. Eu sou bandolinista também e quando a gente tem toda uma geração de músicos que estavam em busca de pasturas para tocar, em busca de repertório e tudo mais, então a gente ia ali ao místico, ficava tentando copiar, às vezes copiar à mão as pasturas que não tinham xeroc. E são aquelas coisas. Então, se criou um movimento super bacana de vários músicos, fora o Hermínio, fora o Egeolaus, várias pessoas bacanas que se reuniram para... Teve um movimento ali bacana. E eu acho que sim, você perguntou em relação às gravações. Eu acho que a gente está numa era digital que é importante que isso tudo esteja o máximo possível online. Eu acho que o caminho natural vai ser esse, se Deus quiser. Acho que a Casa do Choro tem um trabalho importante nesse sentido também. Eu fico pensando assim, na época em que eu comecei a tocar, eu tinha que ir lá para o museu e ficar copiando pasturas. Hoje em dia, a maior parte dessas pasturas estão disponíveis num clique, num online. O acervo da Casa do Choro é um acervo maior que tem online disponível. Então, é muito fácil de você baixar as pasturas. Tem quantas pasturas manuscritas e também pasturas editadas, já em formato de melodia e cifra, revisadas. Então, é uma moleza que a gente não teve quando começou a tocar. Era muito mais difícil, muito mais complicado. Muito bom, Pedro. eu queria ouvir também o Jorge Cardoso sobre essa continuidade na parte didática de escola, como é que está sendo esse teu trabalho aí com a escola de bandolim, né? Isso. Inicialmente, boa noite, Paulo. Boa noite, queridos amigos. Parabéns, Gonçalo, por esse trabalho maravilhoso aí que em breve, com muita justiça, a memória de Jacob vai estar aí nas mãos nossas e do grande público. Bom, a minha pesquisa de doutorado foi sobre a escola do choro, né? Com essa grande riqueza e o Jacob teve um papel fundamental. até porque eu também sou bandolinista, né? Então, há mais de 35 anos venho me dedicando a essa pesquisa realmente praticamente inspirada pela pesquisa do Jacob. O Jacob era um pesquisador numa época em que não existia nem musicologia, né? Então, assim, ele já, nesse detalhismo dele, ele era um... ele também radialista, então ele construía narrativas, né? Ele sempre tinha aquela preocupação de, de certo modo, de difundir tradições, né? De solidificar o choro, porque o choro estava numa fase em que ele temia muito que o choro se acabasse e tal. Então, ele, nesse detalhismo dele, isso que é incrível, é que ele, nessa construção de narrativas, não só, digamos, no sentido da palavra, mas também as narrativas musicais. e o estilo de tocar do Jacob, inconfundível, referenciou toda uma geração que veio depois dele, né? E ele foi um... praticamente um marco, né? Tem sido até hoje, né? Eu posso dizer que ele mesmo com mais de 50 anos da morte dele, ainda está presente vivamente na personalidade dos nossos bandoliristas, né? E até nos trabalhos mais elaborados você vê a presença do Jacob. ele que teve... que tem um estilo próprio, ele que definiu um bandolim mini-guitar portuguesa, ele que tocou música portuguesa, né? O Pedro está em Portugal, pode depois colorir mais esse discurso todo. De maneira que a forma de tocar do Jacob é uma forma muito interessante, porque eu, com mais de, sei lá, 30 e tantos anos que escuto o Jacob, cada vez que escuto, observo um detalhe diferente. nele tocando. É um músico incrível, é um músico que se preocupava muito na perpetuação, perpetuar a memória brasileira dos compositores, muitos deles anônimos, né? Era um... viveu... morreu por 51 anos de idade, teve uma vida muito curta, mas muito intensa, né? E ao mesmo tempo que um homem muito inteligente, né? então a história de vida dele é uma história rica, até para quem não é músico, né? De ler, de procurar, assim, saber como foi que nesses 51 anos de vida Jacob conseguiu produzir tanto, né? Não só na questão das gravações, como da pesquisa, como formador de opinião, de crítico, né? Como inovador, ele que fazia experimentos, né? Experimentava e tudo, tinha instrumentos musicais, vibraplex, né? Um instrumento que ele criou, enfim. Então, a escola do Jacob até hoje, ela é muito forte, né? Apesar de hoje nós termos vários construtores, né? Porque a escola do bandolim brasileiro é formada por uma construção coletiva, eu acredito nessa... nesse pensamento. Mas que Jacob, com certeza, foi essa grande esse grande fundamento de tudo isso, né? E agora uma... Com certeza, também, ele teve a intenção de perpetuar isso com essas gravações, né? Com essas anotações que ele fazia. Então, ele queria deixar alguma coisa registrada, não só com a passagem dele como um grande músico, artista, mas como um arquivo próprio dele, criado por ele. E isso é... Acho que é fácil de entender dessa forma, né? Pelo menos eu... Porque... Como é que você tem 400 horas gravadas, né? É uma coisa... É. Ele tinha uma inspiração ali que ele foi muito amigo do Almirante, né? Que era o radialista e, assim, o cara que... Na década de 50, existe um movimento, assim, do Lúcio Rangel, do Almirante, que é um movimento de valorizar essa música urbana, o samba, né? Então, o Lúcio Rangel vai escrever uma série de coisas. O Almirante era um cara que era também um pesquisador fanático. Então, o Jacob é meio cria do Almirante, assim, nesse sentido, porque ele vai se inspirar muito e vai aprender muito com o Almirante, assim. Então, o acervo dele é muito inspirado no acervo do Almirante, que era um cara que fazia isso muito através da rádio. É muito interessante isso, né? O Cidade do César Cabral sobre o Almirante é muito rico, explora isso muito bem. O Almirante fazia programas sobre folclore, sobre música popular e pedia... Ele tinha uma audiência gigantesca no Brasil inteiro, então ele pedia para as pessoas mandarem partituras, mandarem informações, recebiam as partituras. Tem um caso interessantíssimo de um flautista do século XIX, que era o Júpia Sara, que na década de 40 tinha 80 anos. E o Júpia Sara chegou, foi lá contemporâneo do Calado e dos primeiros chorões. E ele tinha lá uma coleção enorme de partituras e aí ele escreve, a gente encontrou essa carta do Almirante. Ele escreve uma carta para o Almirante dizendo, eu sou um velho aqui de 80 anos, moro aqui em Jacarepaguá, tenho uma coleção de partituras enormes do choro, do início do choro e vou mandar para você porque eu acho que você que vai guardar, etc. Então tem uma... E o Jacó, sem dúvida, se inspirou muito nessa geração do Almirante e do Lúcio Rangel. Muito legal. Posso complementar aqui essa intervenção do Pedro? É ótimo. Talvez seja uma coisa pouco conhecida que é... Nós falamos do Jacó de vários estilos, o pesquisador, o bandolinista, o compositor, mas tem um Jacó que está indo ao ar agora, digamos, que é o Jacó Radialista. Nós descobrimos nesses rolos uma série... O Jacó tinha um programa diário na Rádio Nacional e isso é uma coisa que poucos comentam hoje em dia. Ele tinha um programa às 11 horas da noite, 11 e meia da noite, isso está no livro, inclusive, detalhado, onde ele apresentava... O nome do programa era Jacó e seus discos de ouro. E ele tanto elogiava os grandes nomes da música brasileira e os novatos também. Na época, ele falava que Chico Buarque era um menino que ia atravessar os séculos. Como também ele espinafrava aquilo que ele achava que não era de boa qualidade. Na época, ele tinha uma birra com os tropicalistas. foi um menino. Então, só para complementar, nosso parceiro, que é a Casa do Choro, criou uma plataforma onde essa plataforma tem uma série de itens ligados ao choro, partituras, aulas de oficinas de choro. E nós temos lá, o Instituto Jacó de Bandolim, tem lá uma página onde a gente criou o podcast do Jacó. Onde nós reeditamos esses programas todos e estão indo em primeira mão. A cada mês, um ou dois programas novos vão ser lançados na plataforma da Casa do Choro. E é justamente o próximo que vai entrar no ar agora, já teve o número um, foi a estreia. O próximo foi o que o Gonçalo comentou, que foi a visita de Cartola ao programa do Jacó e o Jacó acompanhando o Cartola no violão. Uma raridade, uma coisa linda. Então, quem quiser na Casa do Choro pode entrar lá na plataforma Casa do Choro Digital e ter acesso a esse material? A ideia é disponibilizar esse link também aqui no YouTube da ABI com esse programa, porque aí já fica uma coisa que eu peço também às pessoas que estão assistindo para se inscreverem, curtirem, comentarem e divulgarem esse canal da ABI que a gente precisa disso. Esses programas, só um acrescento para ficar de favor, esses programas têm uma altíssima qualidade de gravação, não é, Sérgio? São muito bem... O som parece que é de agora o negócio, é muito boa a qualidade e você conhece o lado muito ranzinza e engraçado de Jacó, porque, na verdade, você pensa assim, pô, a biografia de Jacó do Bandolim pode ser um livro chato? Não é. Ele é muito engraçado, Jacó era muito engraçado na ranzinzinice dele. ele era hipocondríaco, ele arrancou todos os dentes da boca, supostamente para evitar doenças, ele tinha muitas doenças e ele brigava com todo mundo. Nos programas de rádio, ele fez uma série contra Vicente Vitale, porque bloqueou, mandou recolher o disco lá com Elisete Cardoso e Jacó do Bandolim, Zimbotril. ele era dono da Copacabana e ele viu que o disco estava vendendo muito e falou, a única coisa que Elisete gravou que presta, ele falou, que faz sucesso, eu não participo dos lucros. Aí Jacó comprou uma briga com ele, tem uns 15 programas, tem um momento que ele toca doce de... Altamiro Carreiro tinha gravado Doce de Coco na Copacabana, aí Jacó vira assim, depois dele detonar, escriambar com o Vicente Vitale, aí ele fala assim, o seu Vitale, eu vou tocar Doce de Coco, vou dar uma canja para o senhor, para a sua gravadora, vou tocar Doce de Coco, mas o senhor fica esperto que esse doce vai azedar, hein, para o seu lado. Era assim, ele tinha uma articulação para improvisar, para formar um raciocínio que era um negócio impressionante. nada ali era... Ele chegava... Ele construía o raciocínio durante o programa. Quando, por exemplo, ele está detonando o Vicente Vitale, que ele vê a Taúfo Alves aparecer para visitar ele no estúdio, ele arrasta a Taúfo para o estúdio e começa a falar mal de Vicente e quer que a Taúfo confirme que Vicente Vitale é um sacana e tal. E a Taúfo todo sem graça, é, eu devo favores, não sei o quê, também devo favor a você, Jacó. Não, não. O assunto aqui não sou eu, o assunto aqui é o senhor Vitale. Eu quero que você fale dele. E aí vai. Não é isso, Sérgio? Lembrando que, naquela época, todos os artistas tinham um temor muito grande de brigar com o Vitale, porque, além de ser o dono da Copacabana Discos, ele era o dono da principal editora, a Irmãos Vitale. Então, todo mundo ficava assim, no caso, o Ataúfo, o Ataúfo já estava ligado à questão de direitos autorais, da UBC. Então, o pessoal tinha esse receio de brigar com o Vitale. E o Jacó tinha a sua principal música editada pela Vitale, que era Noites Cariocas. mas, mesmo assim, ele foi e brigou e peitou e o Jacó não tem esse tipo de coisa. Alguma história interessante assim também, Sérgio? Vocês todos, o Jorge, o Pedro, que gostariam de lembrar uma coisa de floresta, engraçada, desse espírito do Jacó. Só mais o Gonçalo para falar disso, hein, Gonçalo? Mostra o livro aí. Gonçalo, acho que deu problema na conexão. Vamos aguardar ele voltar. Mas eu acho que tem uma coisa... Vai, Pedro, vai, Pedro. Eu ia falar que tem uma coisa de época, na verdade, que o Jacó é sempre... E ele realmente era um cara muito ranzinho, assim, chegava a ser engraçado. Tem uma coisa de época, assim, que era muito extremada e hoje em dia soa... Porque ele é o contrário disso, né? Ele é um cara totalmente inovador no choro, é um cara que está... está pensando e está trazendo um choro a um outro patamar, assim, trazendo várias inovações melódicas e rítmicas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, é um cara ranzinza no discurso, né? Porque ele estava achando que o choro ia morrer. existia muito essa... Como o samba também, né? Aquela história, vai morrer, não vai morrer, etc. E, hoje em dia, eu acho que isso, para mim, assim, é o que, às vezes, é o menos importante, em certo sentido, porque, às vezes, sou um pouco datado, assim, muitas coisas, né? Que ele vai falar, porque eram realmente... Imagina, na época, teve lá uma passeata contra a guitarra elétrica, né? Então, acho que é uma coisa que hoje sou completamente datado, na verdade. que era necessário ele reagir dessa forma, até, né? Exatamente. A própria época cabia essa reação. Exatamente. Exatamente. Então, acho que a gente tem que entender no contexto da época, assim, agora, eu acho que o discurso... O Jorge está falando muito bem do discurso verbal e discurso musical, né? E eu acho que o Jacó é muito claro que isso se contradiz, porque ele é um cara que é muito inovador, assim, no discurso musical dele, e, ao mesmo tempo, é que ele estava tentando, ele estava preocupado, realmente. Dá para entender pelo contexto da época e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que entender o Jacó muito mais como inovador e ouvir mais a música do que a Janssen. Não tem que ficar ouvindo. Vamos dizer, o Jacó, é interessante que, ao mesmo tempo que ele dizia que combatia as influências alienígenas, ele compunha um choro como o Remeleste, por exemplo, que começa fazendo uma Blue Note, né? Entendeu? Então, ele começa fazendo isso, ele coloca um solo de violão com uma inspiração jazzista, né? No meio da música, ele compõe e grava com um vitroaplex, que é um instrumento que ele criou de um som exótico, e, enfim, ele busca fazer essas inovações também, né? Então, assim, o que ele fala de radicalismo e tal, eu acredito que era mais aquela necessidade mesmo da época, né? do discurso daquele tempo dele, né? Então, vamos deixar em suspense para todos procurarem no livro do Gonçalo, que com certeza vai encontrar muita coisa assim. Só uma observação, uma observação de ouvinte, de fã mesmo, porque os nossos amigos entendem muito de música, mas o que eu percebo é assim, cada, na fase do LP, cada disco de Jacó era um salto, assim, absurdo, assim, ele nunca se repetia, ele sempre estava buscando novos arranjos, novas formas, inclusive ele regravou alguns clássicos dele e outros clássicos de outros que ele tinha gravado, ele foi refazendo os arranjos, então, os discos são espetaculares, assim, a fase de LP é um negócio, assim, impressionante, ele grava com Zacarias, com aqueles instrumentos de sopro ali, a versão que ele faz ali de flor do abacate é um negócio de outro mundo, de noites cariocas, de doce de coco, não sei se a turma aí concorde, mas é impressionante como ele vai, cada disco para ele era um passo adiante, ele não gravava para gravar, ele ia adiante. Em 1958, o Jacó faz a primeira gravação conhecida de um bandolim com orquestra, um LP todo de bandolim com orquestra, que foi o Época de Ouro, nome do LP, mas eu queria só levantar aqui uma questão, já que nós estamos falando do Jacó, a gente tem que mostrar o Jacó, não é isso? Nós somos muito esbeltos, mas eu queria mostrar alguns materiais que o Instituto lançou nesses seus 18 anos de vida, mostrar aqui isso aqui é um álbum chamado Tocando com o Jacó, e a história desse álbum aqui, ele reúne 24 músicas de dois LP de Jacó, que estavam nos rolos, os playbacks, playback é o quê? É a base musical, que geralmente as gravadoras regravavam por cima para aproveitar rolo, aproveitar fita, mas esses rolos foram encontrados na casa do Jacó, só a base musical na época de ouro acompanhando o Jacó. E isso foi uma raridade, na época foi uma surpresa, então o Instituto lançou um álbum, chama-se, que é esse aqui, Tocando com o Jacó, pela editora Irmãos Vitale, ironicamente. Só para contextualizar, porque nessa época, já é década de 60, né, Sérgio? Então ele já gravava, o conjunto gravava sem ele, e depois ele colocava o solo em cima, então a gente achou a base, só o conjunto gravando sem o solo dele, entendeu? E aí esse lançamento foi legal, porque isso vira um produto didático, ou seja, a pessoa pode tocar acompanhado ali pelo conjunto que estava acompanhando o Jacó, entendeu? É isso aí, Pedro. Aqui no final, na parte final, tem dois CDs, um para cada LP, e é isso que Pedro falou. A faixa 1, por exemplo, é a faixa do LP original, o Jacó tocando com o conjunto. A faixa 2 já é aquela mesma faixa 1 sem o solo do Jacó. E uma coisa interessante é que quando a gente começou a ouvir os rolos, naquela época ainda era estéreo, era mono ainda, perdão, era formato de gravação de apresentação, era mono, um canal apenas. E quando o Jacó colocava o bandolim, uma série de detalhes, tanto do cavaquinho como do violão, passavam desapercebidos, porque era a mesma frequência do bandolim. Quando se tira o bandolim, aparecem fraseados do violão do Carlinhos Leite, por exemplo, que era um violão de cordas, que ele fazia contrapontos na região mais aguda. Então, foi uma redescoberta do disco. Queria, Pedro e Jorge podiam falar um pouquinho sobre isso também. vai lá, vai lá, Jorge. Bom, esses discos são maravilhosos, né? Inclusive, a gente tem planos, inclusive, de novas edições, né, Sérgio? A gente descobriu que temos ainda mais um playback aí, que está na surpresa aí. O Sérgio poderá dar mais detalhes aí, né? Mais um LP de Jacó. Tem um Na Roda do Choro, que é um LP belíssimo com os arranjos de Nelsinho. A Edino Meira Canhoto, sabe? Eu acredito, eu não sei se foi a última LP que o Jacó gravou com essa formação. Foi a última. Última gravação com a formação do Canhoto. Isso. Aí ele toca Chorando, que é um choro inédito do Arí Barroso. Ele toca Berinha, ele grava murmurando. Murmurando é um dos choros que ele mais gravou. Ele toca Doce de Coco com aquele arranjo do Nelsinho que foi uma gravação ontológica muito bonita, né? É um trabalho esmerado que você, como o Sérgio citou, quando você tira um bandolinho do Jacó que é uma maravilha, é um balanço, um único, um swing, aí você escuta os demais conversando, o sopro, o violão do Dino. Impressionante como de uma formação grande de instrumentos, você escuta o violão do Dino presente, né? e o cavaquinho do canhoto, aquela bosta. Enfim, todo esse potencial didático ficou registrado não só no solo do Jacó com eles, como só o playback para quem quer estudar, para quem quer conhecer o estilo, para quem quer aprender a audição, a percepção auditiva com aquele material é fundamental, é obrigatório, digamos assim, para quem quer entrar nessa essa ótica. E tem uma coisa legal que acho que o Jorge tinha falado também que eu queria realçar, é esse fato dele transformar o instrumento, na verdade, eu estou morando aqui em Portugal e tem uma tradição de bandolinho aqui, tem uma tradição na Europa inteira, o Jorge estudou na Itália, conhece essa tradição, e é engraçado como o mesmo instrumento pode soar completamente diferente, é exatamente o mesmo instrumento, não muda nada, a mesma afinação, mas a maneira de soar é completamente diferente, ele cria essa maneira nova de tocar, então você ouve o bandolinho, no Brasil você sabe que o bandolinho é o bandolinho brasileiro por causa do som que a gente tira dele, a nossa concepção de som que é brasileiro. Às vezes aqui na Europa eles nem gostam muito não, eles acham que isso não é o som do bandolinho, que eles têm aquela sonoridade do bandolinho napolitano, e aqui em Portugal tem outra concepção, é o mesmo instrumento, mas não é, é como se fosse um outro instrumento completamente diferente, e eu acho isso muito curioso, como o instrumento ele é uma coisa física, ele tem a mesma ação, mas as concepções mudam, e eu acho que o Jacob ele traz isso, na verdade, ele cria, e aí a genialidade, você criar uma nova maneira de soar um instrumento, não é fácil, e eu acho que teve de fato, isso que o Jorge também estudou isso também a fundo, da construção, do fato dele ter tocado música portuguesa no início da carreira, então eu acho que ele tinha muito na cabeça o som da guitarra portuguesa, e eu acho que é o nosso, a gente toca o bandolinho pensando na guitarra portuguesa, na verdade, no som da guitarra portuguesa, que ele tinha, ele tocou fado durante muito tempo, tinha essa influência, então a gente tem essa herança portuguesa através desse som que ele procurava tirar, não sei se o Jorge concorda. Isso, o Jacob tem uma matéria muito interessante de jornal, entrevista, que eu li na Emeriteca Digital, em que a matéria de página inteira tem assim, o Jacob disse que o som do bandolinho é muito irritante, eu achei curioso, é que, poxa, a gente que toca, a gente quer elogiar o nosso trabalho, enfim, é uma tendência de todos os artistas, mas nesse caso ele estava criticando o próprio instrumento, aí você, me deu aquela curiosidade, eu vou ler isso aqui, e é interessante é que o Jacob buscava se fazer um caminho contrário que todo mundo já estava seguindo, porque se você escuta as gravações antes de Jacob, você vê Pedro Martins, você vê João Miranda, Lupece Miranda, você vê Pericunha, você vê Baianinho, você vê as gravações, era um estilo completamente diferente, com o Jacob ele dividia os baixos do piano, por exemplo, uma peça de Eduardo Souto, perto da montanha, por exemplo, ele dividia com o violão, e o bandolinho em vez de fazer aquele tremo e tal, aquela coisa italiana, expressiva, aquela data do canto e tal, da voz e tal, o nosso era diferente, ele amoldou o nosso bandolim à nossa cultura, à síncopa, àquela melancolia portuguesa, aquela nota chorada, você pensa que ele vai gritar, ele cala o bandolim, ele faz um vibrato que mais lembra uma guitarra portuguesa, ele faz inclusive cordas soltas, lembrando aquele arpejo da guitarra portuguesa, ele imita a guitarra portuguesa, então isso tudo, e ele com uma técnica dele, porque você vê a forma dele de posicionar, ele que estudou violino, então ele herda um pouco a mão pelas fotografias, você vê que a mão esquerda dele é muito da escola do violino, que é utilizada na escola italiana de bandolim, os métodos iniciais de técnica são métodos de violino para você fazer em terças, em oitavas, em sextas, mas aí Jacob, muito inteligente, ele começou a tecer um vocabulário próprio interpretativo do bandolim, esse é o grande barato do Jacob, porque ele em detalhe, um instrumento, ele dizia que um LP todo com bandolim enchia muito saco, então ele queria dar a variedade disso, aí você via a preocupação neurótica dele, de certo modo, até certo ponto, dele descobrir Nazaré, a seleção de repertório de Nazaré, depois ele coloca um pixinguinho, depois ele bota a música dele, depois, sabe, as capas de disco, era Jacó de ontem, Jacó de hoje, época de ouro, era de ouro, sempre remetia a um passado, uma coisa, sabe, saudosista, até as imagens do sujeito dirigindo uma bicicleta com um bigode, a dama, então ele, ele era todo um romantismo que ele construía em cima do trabalho dele, então era tudo muito pensado, ele valorizava muita ficha técnica, numa época que não se valorizava o músico, então ele é um sujeito assim, que marcou muito nesse aspecto, isso, todos esses detalhes faziam parte dessa música dele, se incorporavam no que ele defendia musicalmente. E Jorge, é uma coisa interessante que vocês estão falando, quer dizer, esse lado dialético do Jacó, que ao mesmo tempo em que ele era um cara, os seus discos, a sua expressão interpretativa, era uma coisa que remitia a tradição, mas ao mesmo tempo o Jacó se munia de novidades tecnológicas para poder preservar esse material. Então ele comprou, um dos primeiros a comprar gravador de rolo, prender a mexer, ele tinha um estúdio fotográfico em casa para poder microfilmar partituras, porque ele não tinha mais espaço, ele tinha seis mil partituras em casa, não tinha como guardar, o que ele fazia? Isso nos décadas de 50, ele aprendeu microfilmagem e ele guardava em umas caixinhas de alumínio os rolos de filme para preservar, ele tinha um estúdio em casa onde ele gravava os seus programas, esse programa na Rádio Nacional, uma parte, a abertura era gravada em casa, então o Jacob tinha essa dialética, multimídia já naquela época, é interessante isso. Deixa eu aproveitar e fazer um pouquinho mais de mostrar o Jacob aqui, o Instituto tem um site chamado www.jacobbemudo, jacobdobandolim, tudo junto, .com.br e o Instituto lançou também há algum tempo, vamos mostrar aqui novamente o Jacob, o Caderno de Partituras, o Caderno de Partituras com toda a obra gravada, são dois volumes, tudo que o Jacob compôs, estão aqui. Um trabalho importantíssimo também, que teve uma colaboração fundamental do Marcílio Lopes, que é um outro grande bandolimista, pesquisador e apaixonado pela obra do Jacob e teve esse cuidado imenso de registrar e de ajudar o Instituto nessa empreitada. O Marcílio é o diretor musical desse projeto, inclusive. Jorge, sobre esse estilo que você estava falando, vários estilos, fala um pouco do Santa Morena, como essa música que tem essa visão europeia também, que o Jacob se conhecia. Sim, é interessante, porque o Jacob nunca saiu do Brasil, sabe? a gente lendo sobre a vida dele, a gente vê que ele ia para São Paulo, mas ele não chegou nem a via no Nordeste do Brasil. Ele tinha amigos no Recife, aqui eu estou falando de Fortaleza, Recife fica perto daqui relativamente. Então, o Jacob já não viajou, mas ele tinha uma visão musical tão rica nesse sentido que ele compunha música nordestina, temas nordestinos, em Fregos, gravou uma série de Fregos. A Santa Morena é uma balsa de estilo espanhol, que eu, inclusive, tive a honra de poder me tocar uma vez na Espanha e em La Coruña, no Festival de Música de Pússio em Pua, e ver a alegria, aquela vibração que eles fiz, parece que eles estavam recebendo de volta o que já era deles, sabe? Mas que música, que coisa! então, assim, era um bandolinista nascido no Rio, descendente de judeu, do choro, que compunha música espanhola, quer dizer, você vê que o Jacob era um sujeito cosmopolita, cosmopolita, né? Então, foi um negócio interessantíssimo, né? E, ao mesmo tempo que um balanço incrível que o Jacob tinha, uma inteligência para fazer na medida, sabe como é que é? O bandolin é um instrumento, como ele dizia, que era um som irritante, mas ele economizava. Até o trêmulo dele, a forma de tremolar, é um trêmulo muito ligado à ornamentação, era mais de ornamentação do que da forma que o italiano concebe um trêmulo, né? Ele divide, como é que ele pensa, aquelas arcadas, digamos, de nota ligada. O Jacob fazia aquilo de uma forma e com a dinâmica, inclusive, a dinâmica era incrível, a dinâmica dele. Antes dele, já não tinha a mesma dinâmica. Você mesmo se escuta as valsas, por exemplo, Cigana, Capricho do Destino, as valsas Só Tu Não Sente, uma série de valsas de antigamente que ele gravou, você nota esse toque dele, esse toque dele português, lusitano, esse toque dele de lamento, era um sujeito que tinha uma alma, como se tivesse um sofrimento, sabe? Um coração. O Armandinho, o Armandinho defendeu a grande chance e numa das eliminatórias, o filho do Jacob, Sérgio de Campur, fazia parte do júri. E aí, o Armandinho toca com o Jimmy, arrebenta, não era na final, era uma antes da final. Aí, todo mundo dá dez, dez, é quando chega a vez do Sérgio, Sérgio do Campur, filho do Jacob, também deu dez, mas antes, ele falou, falou, escreveu, olha, eu vejo você, Armandinho com 16 anos, ele diz assim, olha, eu vejo você tocando dessa forma assombrosa, encantando o público e tal, mas falta você o que meu pai tem de excesso, que é o sofrimento, o papai sofre. Então, é tão bonito a fala do filho, principalmente para ver que era uma relação de que os dois eram muito inteligentes, os dois eram dois bicudos, como se diz, por isso que eles não se davam, se amavam e se odiavam ao mesmo tempo, mas é incrível que ele fala isso, você tem tudo, a técnica, tem o carisma e tal, mas ainda não tem o sofrimento que o papai tem ao tocar o bandolim. Então, é muito bonita essa fala do Célio. Oi, Jorge, você falando de Jacó, Jacó, ele só conheceu três cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Brasília, ele foi para fazer tratamento, São Paulo, ele ia se apresentar na TV e é engraçado, é curioso, porque ele poderia ter ganhado muito dinheiro e ele não ia, ele não aceitava, ele não se apresentava, ele só vinha para São Paulo para se apresentar em programas de rádio e TV e preferencialmente de trem, porque ele tinha pavor de avião, ele tem até um desses áudios que ele conta, que ele quase sofreu um infarto durante o programa de Hebe, mas o lance dele é... Aí fica uma fofoca, livro com fofoca é complicado, mas aí fica... Jacó, teve ou não uma relação com Elisete Cardoso? Essa que é a pergunta. Aí, Isaías, que vocês conhecem, me contou que ele foi um dia com... Isso é uma coisa pitoresca do livro, ele foi um dia com Dauri a buscar Jacó na Estação da Luz, de trem, aí ele falou bem assim, com aquela risadinha dele marota, o trem estava muito cheio, não teve jeito, tive que passar a noite com Elisete. Essas coisas, essa história, todo mundo quer saber, Jacó teve ou não um relacionamento com Elisete, mas ele tinha essa coisa, ele não gostava de avião, ele passava mal e o lance dele era... E tinha um emprego, né? Outra curiosidade é que de vez em quando ele intimava os amigos, né? Ele mandava, ele trabalhava na vara criminal, então ele mandou uma intimação para Luiz Vieira, Luiz Vieira chegou lá em pânico, aí olhou assim, está Jacó lá no fundo, né? Trabalhando tranquilo, Luiz Vieira desesperado, estou salvo, Jacó vai me salvar. Aí Jacó, depois de muito tempo, Jacó veio, pois não, ele falou bem assim, ah, eu recebi essa intimação aqui, aí Jacó fala, ah, foi eu que mandei, é que você lançou um disco e eu estava, você sumiu e eu precisava que você autografasse para mim, e ele fez isso com Lúcio Rangel, fez com um monte de gente, ele mandava uma intimação da vara criminal para o amigo ir lá no trabalho dar um autógrafo ou falar alguma coisa ou se explicar porque sumiu, né? Então Jacó era divertido, além de gênio, ele tinha essas coisas com os amigos, assim, são histórias ótimas. Gonçalo, acho que uma coisa que tem um episódio que para mim é extremamente revelador da trajetória do Jacó, que está no livro, inclusive, no capítulo lá, que foi o destino que o arquivo do Jacó teve após a morte do Jacó, que na verdade representa essa trajetória que o Jacó teve de tentar juntar coisas que estavam perdidas, materiais, com os antigos chorões. O Jacó passou sua vida reunindo partituras, discos antigos, registrando gravações antigas. Bem, quando o Jacó morre em 13 de agosto de 1969, o gigantesco acervo que estava na casa dele, ele morava em Jacarepaguá, numa casa muito bonita, que tinha um espaço e lá no fundo tinha um arquivo, uma construção que era o seu arquivo. E a família não tinha como preservar esse material, que precisava de cuidados diários até. E esse material correu um risco muito sério, porque na época foi feita uma comissão de pessoas notáveis, intelectuais, Hermínio Bédia de Carvalho, Carvalho, Mozart, Araújo, Ari Vasconcelos, que apresentaram ao governo do Estado um orçamento para que a família fosse, fosse adquirido da família o arquivo do Jacó. E o governo do Estado do Rio de Janeiro, na época, em 1969, 1970, falou que não tinha recursos, que nem sabiam direito, na época, o secretário de Cultura falou que nem sabia direito quem era o Jacó e tal, que não tinha verbas a isso. Álvaros. Álvaros, Álvaros. Bem, quando o governo de São Paulo soube disso, aprovou na hora um processo de compra do material e o material estava indo para São Paulo já com tudo pronto e sem nenhum juízo de valor, porque em São Paulo talvez ficasse muito bem guardado. Mas, nesse momento, então, novamente, o grupo de amigos de Jacó, desse que se treina agora, Sérgio Cabral, Hermínio, Ari, Mozart, procuram, fazem contato com a companhia Sousa Cruz, que é uma companhia que vende cigarros, tabaco, e a companhia Sousa Cruz adquire, então, da família o acervo e doa ao Museu do Imagens do Som. A curiosidade, a ironia, é que o Jacó morreu, era um fumante inveterado e morreu de infarto. Então, certamente, foi um ato da Sousa Cruz ali que, de uma certa forma, compensou ali, digamos, sem juízo, mas... Ou, lembrando que essa novela durou seis anos, hein? Seis para sete anos. Foi uma novela longa e que, praticamente, quase teve uma guerra entre São Paulo e Rio com armas, inclusive, né? Os jornais publicavam diariamente essas matérias. Os arquivos vão para o Rio, vão ficar em São Paulo, ficava uma briga ali. E o Tiorão falou vou avacalhar isso aí e começou a defender que os Estados Unidos deviam comprar. Tiorão. Se entrar em assunto de Tiorão, a gente não vai encerrar hoje. Bom, gente, a gente já está encerrando. Já estamos na hora. Eu queria que cada um de vocês pudesse fazer um encerramento, falando o que vocês considerem mais importante aí, e já agradecendo aqui, diante de nós, a Pedro Aragão, a Sérgio Prata, Jorge Cardoso e a Gonçalo pela disponibilidade, pela atenção. Eu só agradeço e dou os parabéns para o Gonçalo pelo lançamento aí, que vai ser sensacional. Parabéns, obrigado a todos. Eu vou falar o seguinte, leiam o livro, que é muito bom. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado pela força de todos. E façam reserva do livro, ou na Livraria da Travessa, ou na Amazon. Vocês podem fazer a compra, porque a tiragem é limitada, hein? Muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, de estar aqui com vocês. Muito me honra, viu? E parabéns, Gonçalo, pelo trabalho maravilhoso. Estou muito feliz com esse lançamento e vai ser um sucesso. O Jacó é muito querido. Tenho certeza que esses dias com essa primeira tiragem vão ter muito mais aí. Só o outro. Sim, lembrando lembrando que você fez a orelha e Sérgio fez o prefácio, hein? Então, olha a responsabilidade de vocês, hein? Tô? Bem, queria agradecer também ao Figueiredo, à ABI, ao programa Memória Musical. Foi muito importante, foi um bate-papo muito bom aqui. Foi muito bom mesmo. Vamos fazer outros depois do lançamento, depois das outras edições, que devem vir mais novidade aí, pelo Universo do Jacó. Tem muita coisa para ser editada ainda. É isso, filho. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto